A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 20 a 25 Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu se eu quero que ele permaneça até que eu venha o que te importa é isso? Tu segue-me Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu sabemos que o seu testemunho é verdadeiro Jesus fez ainda muitas outras coisas mas se fossem escritas todas penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos que bela forma para nós chegarmos a este sábado que precede o Pentecostes estamos na vigília do Pentecostes acolhemos o dom do Espírito Santo olhamos para a frente para a missão depois destes cinquenta dias conduzidos pela igreja para a compreensão da oração da ação do Espírito Santo da nossa própria vocação nós agora somos conduzidos a colocar em prática o amor do próprio Senhor queremos recolher tudo aquilo que o Senhor nos oferece a cada dia não distraídos mas cada um de nós tenhamos semelhança com Pedro ou com João Pedro a ação João a contemplação as duas coisas se completam e nós buscando a cada dia a fidelidade a força da palavra do Senhor que conduz a nossa vida é palavra de vida eterna a 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 CIDADE NO BRASIL